Fala galera aqui é a Fijá trazendo mais um vídeo pra vocês de ordem Depois de bastante tempo sem postar o vídeo, estou trazendo aqui um tutorial que eu falei do que eu ia fazer E esse vai ser um tutorial com um cumprimento de outro, de totalmente diferente Pra vocês verem a diferença, eu comecei a fazer com o antigo primeiro pra depois mostrar um melhor Beleza? Pra vocês verem aí qual que vocês vão se adaptar, mas esse aqui é um que eu não recomendo Mas caso você esteja tendo problema com o Samsung no seu computador, que pode sim acontecer O MED vai te salvar e nunca, beleza? Eu vou estar ensinando aqui uma coisa básica de adicionar e explicar algumas coisas sobre o MED Beleza? E no outro vídeo fala sobre o Samsung Editor E vocês vão ver a diferença que é cada um Então esse vai ser na segunda e o outro vai ser na quarta Show? Tem um vídeo, talvez sexta-feira, seja outro tutorial de como você criar objeto Tipo um que existe e você adicionar, criar outro igual a ele Criando sua própria textura, entendeu? Então, bora lá Vamos fazer o primeiro, coisa que você tem que ter Vai ser o seguinte Você vai precisar do IMG De um GTA De um objeto que você quer E do MED Só isso basicamente O MED trabalha com arquivos IMG Então você só precisa adicionar um arquivo IMG Adicionar um GTA DAT O que ele vai reconhecer O que ele vai reconhecer Vamos lá na prática Então Você vai lá no mouse Venha aqui importar Seleciona o que você quer Que foi você esse exemplo aqui Eu fiz antenas E porque aqui o Rafael e editado Eu adicionei algumas Com o básico que eu falei da cópia, né? Do objeto Você vai salvar Tem que ter todos os arquivos TGD, DFF e UQ Já está direcionado no meu GTA Eu vou criar uma pasta aqui Chamando Antenha Vou só colocar o controle aqui Com isso Antenhas.img Salvou Fechou Não vai precisar não usar ele Vamos lá agora no MED Desculpa O meu GTA Vocês vão Vem em DAT O que é a DAT Vocês vão adicionar o seguinte IMG DAT Ponto O local que você colocou Isso não é NAPS, né? Não é NAPS Ponto Vem em Mantena Ponto Ponto Vem em Vem em Daí que você vai fazer Eu salvar E por que você vai fazer Isso Você está mostrando ao jogo Para reconhecer essa imagem Então na hora que ele carregar As coisas ele vai estar lendo Esse NMG Que Não existe No caso Para ele agora vai existir OK Agora sim Vamos no MED Você vai fazer, que era a primeira vez, que eu vou mover aqui, que era a primeira vez você vai em adicionar, você vai selecionar o local onde está o seu VPA e dar o OK. E depois você vai colocar o nome que vai aparecer aqui, que é igual esses aqui, tá vendo? Selecionou o seu VPA, clique em OK. O que você vai fazer agora? Então, você vai vir aqui em biofile, você vai selecionar o local que você quer salvar, vou colocar em antena, eu vou digitar antenas, .id, o IDE é a identificação dos objetos, então ele que você vai adicionar os objetos, então você vai vir aqui em new depois que você criou, você vai selecionar o seu modelo, clique na TXT, selecionar o seu modelo, você procura no AMG que você quer, eu vou selecionar, sei lá, selecionar Cloud, Sky, e vou ir lá de novo, selecionar o TXT, isso aqui é muito importante vocês prestar atenção, porque o ID, ele, se você não pode sair colocando de qualquer jeito, você tem que colocar um definido, se vocês é da IBMS, pedem o Junior pra poder separar um ID pra vocês, porque isso aí é usado por outros modems, e muitas vezes alguns modems podem estar dando config para o ID, então, é, por isso que não é bom sair colocando o que o programa digeram, né, que as vezes foi até usado por algum outro mod, como aqui só é um tutorial, eu não vou usar nenhum outro mod, eu vou deixar o que ele criou, então, vou clicar em OK, vou adicionar só mais um, fazendo a mesma esquema, dessa vez eu vou clicar, selecionar o ele, beleza, vocês viram aqui que adicionou aqui, em seguida você vai ir no IPL, que é onde é a localização do objeto, né, que vai ser gerado, selecionando onde ele quer, vou adicionar o IPL criado e o local que você quer, vou selecionar o local da Glovo aqui e clicar em render, depois que você renderizou, o localização do objeto, pra mover, é bem simples, com o botão esquerdo você move a câmera, tá, vou, já vou até direcionar pra do OVSURCH aqui, o W você anda, o F você volta, o A pro lado, o B pro outro, o R, ele sobe, tá, e o F desce, em seguida o SHIFT, se você quiser andar mais rápido, você seguir o SHIFT, tá, se vocês quiserem aumentar a velocidade de senha, né, que tá aqui, ou se vocês querem aumentar a velocidade do mouse, ó, aumentar a velocidade do SHIFT, ou então aumentar a velocidade do mouse, né, que é como se move o mouse, você adicionar o objeto é bem simples, você vai na cara, no local que você quer, como que foi a antena, que eu selecionei, vou adicionar a antena bem aqui, botão direito, botão direito, onde você quer, e vai vir em new, em seguida você vai lá, no local que você quer, no ebay que você quer, ou você vai procurar aqui, você pode procurar com o objeto de novo, botão direito, vou selecionar, ok, pra mover é bem simples, tá vendo essa linha verde, é onde o objeto tá, e aqui, são os passamentos que ele vai fazer, se você usar esse esquema aqui, tá, tá vendo, aqui é bem simples, aqui sobe, aqui desce, aqui desce devagar, aqui sobe devagar, é, aqui vai pra frente, pro lado, aqui é rotacionar pra baixo, pra cima, assim, tipo, se vocês quiserem, se vocês quiserem, se vocês quiserem, é selecionar um objeto, é bem simples, vocês clicam duas vezes no objeto, ele vai se selecionar, beleza? se vocês quiserem, se vocês quiserem, vocês botão direito de novo, espera, boa vontade, vocês podem, então, copiar, deletar, é, dar propriedade, duplicar, extrair, então, essas coisas assim, é bem simples de usar o médio, não tem muita dificuldade, tá, essas funções aqui, basicamente, é o que você faz, no, por aqui, e aqui, geralmente, você não vai usar a cornava, em seguida, depois, vocês viram que eu fui lá, adicionei a antena, né, se eu vim aqui no IPL, vocês vão ver, ó, que tá aqui a localização dele, ó, vou salvar, eu, geralmente, o quanto que o Rafael me ensinou a usar ele, ele me falou, ó, salva sim, salva esse, e salva aqui, uma vez criado aqui, se você não adicionar mais, não vai precisar mais ficar salvando, só vai precisar salvar o IPL, que vai ser o único que vai ser alterado, e depois, você vai vir em save install, beleza? Depois disso, já tá no jogo, o objeto, lógico, você primeiro tem que ter o objeto modelado, tá, se não tiver, não é, não tem que ter esse problema, só uma vez em essa, sabe, lá, né, então, agora, vamos lá no jogo, vocês verem, beleza, como vocês podem ver ali, a antena tá vindo, beleza, beleza, então, esse é o tutorial do Mad, eu não recomendo usar ele, por seguintes motivos, tá, gente, ele creche fácil, qualquer errinho, qualquer coisinha que tiver errada, ele vai crechar, às vezes, não reconhece certos mods, então, ele creche, e do nada, quando você tá usando, ele creche, então, colocar um objeto, salva, tá, se você quiser usar ele, ele pode salvar, sim, caso alguma coisa, porque, por exemplo, em objeto bloqueado, você consegue adicionar coisas que o Samp não consegue, é, é uma das coisas que eu achei bacana, é, ele consegue fazer isso, você consegue, mesmo, o objeto tá bloqueado, você, somente super de boa, sem problema nenhum, isso é, se o objeto não tiver nenhum problema, e, dependendo da quantidade que for, do, quanto mais coisas que você coloca no mapa, mais lento ele vai ficar, pra fazer a leitura dessas coisas, beleza, então, só vou deixar isso, basicamente, é isso, resumo é isso, tá, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo tutorial.